Ele é muito niilista, mas ele é um médico muito responsável. É. Certo? Então, o Dr. House, ele é um personagem que tem uma característica que é muito, acho muito ilustrativa sobre essa discussão do niilismo, que é um niilismo no qual ele não respeita convenções. Ele não respeita situações como, ah, imagina comer um sanduíche do lado de alguém que está em coma, afinal de contas ele não vê nada. Você pode ter pessoas que não comem sanduíches ao lado de quem está em coma e, no entanto, faz altas sacanagens com outras pessoas. Então, o House, ele falava coisas como a Cameron, em um dado momento, pergunta para ele, ah, quer dizer então que você me contratou só porque eu sou bonita, ele falou, é claro, hoje isso não ia acontecer numa série americana, é claro. Quer dizer, ele, o House, ele rompe um certo acordo social em que a gente precisa mentir continuamente para fazer com que as pessoas sejam responsáveis. Ele rompe com isso. Por quê? Porque ele é um médico responsável. Certo? Quem assistiu a série, ele fica, eu lembro de um, o primeiro episódio da primeira temporada, é uma professora que está com um bicho na cabeça, alguma coisa assim, e não se descobre, não se descobre, e ela chega num dado momento e ela diz assim, olha, eu quero desistir, eu quero morrer, a morte é melhor. Ele fica muito bravo com ela e ele vira para ela e diz assim, não existe nenhuma dignidade na morte, você está entendendo? Não existe nenhuma dignidade na morte, portanto não vá você desistir. Nilista. Alguém duvida que esse personagem é nilista? Digamos assim, no arco do seu comportamento, ele é cínico, ele é ácido, ele fala coisas completamente politicamente incorretas, que aliás é uma das coisas que o nilismo hoje em dia mais gosta de tirar sarro, dessa palhaçada chamada politicamente correto, certo? Ele faz isso tudo na série. Ele tem comportamentos completamente, às vezes, inacreditáveis, mas o que importa, ele faz. O que ele tem que fazer, ele faz. Ele, no fundo, ainda sendo nilista, é na série, no fundo, a pessoa que mais se preocupa com os outros.